Janeiro profético, iniciando o ano sobre a direção de Deus. Nesta pregação, vamos saber o que espera do mês de janeiro para os cristãos, para a humanidade. Vamos lá? O texto da Bíblia que vamos usar como base está em Salmos, capítulo 27, versículo 28. Vamos lá? Iniciando o ano sobre a direção de Deus. Leia em Salmos, capítulo 27, versículo 28. Quando tu disseste buscar o meu rosto, o meu coração disse para ti, o teu rosto, Senhor. Queridos irmãos, à medida que iniciamos este novo ano, proclamamos que janeiro não é apenas o começo de um calendário, mas é um tempo profético em que buscamos a direção divina para os meses que se seguem. E o que fazer para janeiro ser abençoado para nós? Primeiro, buscando a face de Deus. Está em 2 Cronicas, capítulo 7, versículo 14. O que fazer para buscar a face de Deus? Primeiro, a humilhação e oração. Iniciamos o ano em humildade diante de Deus, reconhecendo nossa dependência dEle. Que nossa oração seja o eco de corações que desejam a sua vontade. Dois, buscando a face de Deus. O ano começa com o convite para buscar a face do Senhor. Aproximemos-nos dEle com anseio, buscando a sua orientação e a presença de todos os aspectos de nossas vidas. Estabelecendo prioridades. Mateus, capítulo 6, versículo 33. Mas, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Parte A, priorizando o reino de Deus. Em janeiro, profético, estabelecemos como prioridade buscar o reino de Deus em nossas vidas. Que suas vontades, seus propósitos estejam no centro de nossas decisões. E, justiça de Deus. Na medida em que buscamos o reino, também buscamos a justiça de Deus. Que nossas orações refritam os princípios divinos em um mundo que, muitas vezes, carece de justiça ou glória. Parte 3. Tomando posse das promessas de Deus. Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Porque eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor. Planos de paz, de não de mal, para vós dar um futuro e uma esperança ou glória. Janeiro profético é o momento perfeito para lançarmos visão sobre nossas vidas. Que busquemos os planos de Deus, confiando que Ele tem para nós um futuro cheio de esperança. Proclamando a palavra de Deus. Assumamos uma postura profética, proclamando sobre nossas vidas e sobre o ano que se inicia, que nossas palavras estejam alinhadas com a promessa de Deus. Vamos fazer deste, para concluir, vamos fazer deste janeiro, um mês profético, buscando a face de Deus, estabelecendo prioridades que reflitam o seu reino e vivendo as promessas que Ele tem para cada um de nós. Que este seja o ano marcado pelo mover divino em nossas vidas. Eu quero lhe fazer um apelo, neste início de ano, convido cada um a se entregar, a buscar a busca de Deus, a estabelecer prioridades divinas e a viver as promessas de Deus. Que seja o começo de um ano extraordinário em Deus. Amém. 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 Amém.